Tá vendo esse jóinha que tem aqui embaixo? Dá o seu jóia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e enfia no seu top. No filme, tá ligado? É... Chamado o Danilo, né, pra fazer... Aí botaram o Luke, que é puta brother meu, né? É, gosto do cara pra caralho. E aí, mano, tô lá pra entrar em cena, do nada, mano, tomei um puta tapa no cu, tá ligado? Um tapa não foi nem na boa, foi no meio do cu. É mesmo? No frio, assim, bláu, forte. Olhei pra trás o Luke, assim. Falei, mano, o que você tá... O que você tá fazendo, né? Falou, não, é pra você me odiar, brother. Eu falei, beleza. Ele entrou no personagem. Falei, eu te odeio, mas não pra cena, eu te odeio por você ter feito isso. Cara, que otário. Aí ele falou, vai tomar no cu, brother. Eu falei, por que que você tá falando? Vai tomar no seu cu, Rabin. Seu cuzão. Seu cuzão. Começou. Eu falei, meu irmão, para, não vai funcionar esse método. Seu cuzão, velho. Seu cuzão. Eu peguei sua mulher. Eu falei, leva. Não, zueira. Mas ele entrou nessa mesmo dia. Entrou, aí uma hora ele virou pra... Ele falou, mano, eu comi a sua irmã. Começou a ficar agressivo, tá ligado? Aí eu chamei a mina que faz minha irmã no filme, eu falei, ô, ele falou que ele comeu você. Aí, jura? Aí ele, não, não, foi pro personagem. A mina, meu, vai se fuder. Você acha que eu sou fácil? Deu mó esporro nele. Aí ele falou, mano, você quer me queimar? Eu falei, não, é pra você entrar no personagem também. Filha da porra. Para você, então, não tem esse método de entrar os caras... Me chama pelo nome do personagem, sabe essas coisas? Não, eu acho que cada pessoa tem o seu método, entendeu? Eu achei legal. O Luke, pô, ele faz com muita verdade. Puta de um ator, né? Inclusive, eu... Transcrição e Legendas Pedro Negri